Estamos de volta agora que são 13 horas e 6 minutos aqui em Manaus e agora a gente vai mostrar imagens que os nossos telespectadores enviaram pra gente, você também pode enviar das áreas alagadas aqui na capital durante a chuva. Olha, na redenção, você vai ver aí na zona centro-oeste aqui de Manaus, o muro de uma empresa de ônibus, a aviação São Pedro, desabou no meio da rua. Olha só que situação foi agora há pouco, a água invadiu algumas casas, causou muitos transtornos e prejuízos aos moradores. Agora não foi só isso não, teve igarapé transbordando, porque foi muita água, gente, isso aí foi na Alvorada, ele transbordou e invadiu um balneário. Bom, ainda na zona centro-oeste, os moradores enviaram vídeos dos estragos da chuva causada no conjunto Iléia. Dá só uma olhada nessa enxurrada aí que atingiu o Iléia. Realmente as chuvas aqui não é pra gente pequena não, tem que ter muito cuidado. Bom, olha, e apesar da chuva ter dado uma trégua agora nesse início da tarde, a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a gente vai botar aqui no nosso video-all, é que a capital continua inublada e com pancadas de chuva. A temperatura deve variar entre 25 e 30 graus. Agora eu vou aqui pra câmera 1 pra chamar uma matéria muito legal, tá tendo um festival de gastronomia paraense. Ele tá movimentando, sabe onde? A Arena da Amazônia. O nosso repórter Fred Rocha foi lá e se deu bem. É no capricho, basta alguns ingredientes e está aí o famoso tacacá. É um sabor muito diferente, exótico, culinária não tem igual mesmo. Tinha tanta comida que foi até difícil parar de mastigar na hora da entrevista. O que você tá comendo aí? É, pego com casaca. Aprovar. Gostoso. O festival paraense tem tudo que você pode imaginar da famosa terrinha. Temos o arroz refogado no tucupi, o pirarucu de casaca, carne de sol na chapa, que é tradicional do Pará. Os paraenses que moram aqui degustaram à vontade. É como matar a saudade de casa. E foi por causa desses paraenses que veio a ideia de criar o festival. Os paraenses foram na rede social e começaram a pedir o festival paraense. Então a gente se programou pra poder fazer agora, depois do carnaval. O evento caiu no gosto deles. Literalmente, né? São diversas opções de comida. Só pra você ter ideia, aqui tem 20 barracas como esta. O festival vai até amanhã. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Se eu fosse você, Manuzinho, não perdi essa oportunidade. Olha, você não vai se arrepender. Porque vai poder aproveitar também os doces. Nós temos o tradicional bolo de macaxeira. Temos também a castanha crocante com chocolate. Temos o doce de leite com paçoca, que é uma delícia. Cupuaçu com chocolate. E temos o famoso chocolate blend, que é um chocolate mais cremoso. Se não quiser o bolo, tem o gelato, conhecido como sorvete gourmet. Cheio de ingredientes da culinária paraense. Resolvemos fazer os sabores típicos do Pará. Castanha do Pará, o açaí com tapioca, até o murici, que é zero lactose, não tem leite. É 100% fruta. Bem, quem é repórter tem que aproveitar esse momento aqui. Já que o festival é do Pará, vou provar o gelato de castanha. Muito bom, está aprovado. É, me dei bem, né? Mas olha, no Festival Paraense tem também artesanato, viu? Além da feira de negócios com a participação do Senac. Não podemos esquecer da música paraense. Serão seis atrações durante o festival. É, meu amigo, o Pará nunca esteve tão perto de Manaus como agora. Oi, maninho. O que mais? Ai, estou com vontade de comer farinha. O que mais? Hum, aquele menino é tão ditinho. É isso aí, os ditinhos é que dão trabalho, né? Olha, o Fred Rocha, ontem ele estava lá na Arena nesse festival. Hoje, sabe onde é que ele já está? Do lado, ali na Amadeu Teixeira, porque hoje tem novo Basquete Brasil, Brasília e Flamengo. Vamos para lá conversar com o Fred. Boa tarde, Fred. Tudo bem por aí? Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. A torcida ainda está chegando aqui na Arena Amadeu Teixeira. Também tem que dar um desconto por conta da chuva. Inclusive, nós acompanhamos a chegada de alguns flamenguistas aqui na Arena. Eles devem ser maioria aqui no ginásio. Flamengo e Brasília se enfrentam pela última rodada da fase classificatória do novo Basquete Brasil. A equipe carioca é líder com 48 pontos e mesmo se perder aqui para o Brasília, se mantém na liderança. Já o Brasília está na terceira colocação, mas também está garantido no G4. Isso significa no novo Basquete Brasil que as equipes não precisam disputar as oitavas de final. Elas já vão direto para as quartas de final. A expectativa é de que a torcida melhore daqui a pouco aqui na Arena Amadeu Teixeira, porque muitos torcedores deixam para vir em cima da hora. O jogo promete e você acompanha todos os detalhes nesta partida durante a programação da TV em Tempo. Eu volto com você ao estúdio, Marcela. Obrigada, Fred Rocha. O nome dele também é trabalho. Você viu que ele trabalhou ontem, trabalhou hoje e está lá assistindo o novo Basquete Brasil. Agora eu quero conversar com você de novo. Vamos botar na tela aqui os seus comentários no Facebook. A gente está ao vivo. Amanda Farofa no casco. O que é isso? Eu acho que ela está falando da tartaruga lá. João Nilson Marques da Silva em Iranduba. Os bandidos estão tomando conta. É o que ele está denunciando. O José não sei se devia matar as tartarugas. É uma opinião dele, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver essa matéria. Bom, tem mais comentários aí. Vamos ver se a gente passa mais para lá. João Nilson Marques, deu um probleminha aí. Bom, a gente quer conversar com você nesse jornal de sábado. Então você já sabe, todos os sábados às 13 horas você pode mandar o seu recado. A gente conversa aqui, vai pegar as suas sugestões também. E olha, a tartaruga da Amazônia, como alguns disseram aí no Facebook, é uma espécie ameaçada de extinção. Por causa do consumo da carne, muita gente aqui gosta, né? E do interesse econômico. Mas olha, já tem aqui no Amazonas criadouros legalizados, certificados pelo Ibama. Isso sim, tudo certinho, um processo lá. Quem foi lá conferir foi o repórter Juscelio Paiva e também o repórter cinematográfico Gato Júnior. É só começar a jogar a ração que elas aparecem. Elas são muitas. Só neste açude são mais de 350 tartarugas da Amazônia. A maioria de matrizes, ou seja, as que se reproduzem. A criação de tartaruga legalizada começa na época da reprodução. Elas saem da água e se mudam para os tabuleiros de desova. São as praias utilizadas por elas para a desova. Existem atualmente em todo o país 119 criatórios de quelônios registrados no Ibama. 80 só no Amazonas. Um deles é este aqui, em Manacapuru. Nós conseguimos chegar no momento em que as tartarugas ainda estavam se alimentando. A tartaruga da Amazônia é a mais ameaçada por causa do consumo da carne e pelo grande interesse econômico. Seu Dantas trabalha há 12 anos em um criadouro na M70, perto de Manacapuru, no interior do Amazonas. Ele é um dos pioneiros no ramo. Nossa ideia é realmente desenvolver esse trabalho aqui na fazenda e daqui criar o mercado lá fora. Para entender o processo, depois da reprodução, os filhotes são colocados em outros tanques chamados berçários. Aqui eles passam um tempo. Quando ficam maiores, são transferidos para outro tanque. Já está preparado para receber os próximos que nasceram esse ano. Então, quando ele já vende lá, ele vende direto para esse daqui. Daqui a gente passa para o outro. É o 1, o 2 e o 3. Quando chegar no final, no terceiro, aí a gente já passa para a venda. O processo todo dura em média 3 anos, até as tartarugas crescerem e ficarem prontas para a comercialização. No tanque do Seu Dantas, aos poucos, a rede é encolhida e as tartarugas aparecem em meio aos tambaquis. Aquele processo todo finaliza aqui, quando a rede encolhe. Olha só o tanto de tartarugas. Daqui elas já saem direto para serem vendidas nas feiras de Manaus. Você acaba criando ali, para aquelas pessoas que têm vontade de comer uma tartaruga, um local que se destina a esse produto para que a pessoa vá lá e encontre. Aí é muito bom você chegar toda semana e ter esse produto lá na feira. A gente trabalha com esse processo desde o começo, do filhote até a finalização, que é essa aqui. No Amazonas, o Ibama é quem licenciava os criadouros. Mas o processo agora está migrando para o IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas. A pessoa tem que ter um projeto técnico em que fale sobre a descrição da área. É um processo de licenciamento que ele vai ser um agricultor, na verdade. O objetivo da criação das espécies em cativeiro é desestimular o comércio ilegal por meio da oferta autorizada de quelônios. Todas essas etapas são acompanhadas pelo Ibama. As tartarugas só podem ser vendidas se possuírem esse lacre, o documento de identidade delas e que autoriza a venda. Essa pessoa tem que adquirir esse quelônio, buscar a legalidade. Ela tem que adquirir de um criadouro comercial, devidamente autorizado, licenciado para aquilo. E sempre está atento, tem que ter um lacre demonstrando a origem e tem que ter a respectiva nota fiscal. Seu Itamar tem uma loja na capital que vende tartaruga legalizada. No sítio, elas ainda moram alguns dias nesse tanque até serem vendidas. Para vender, tem que ter documento. Para comprar, tem que ter ideia, eu crio. E para eu vender para mim mesmo, eu tenho que ter outro documento. Como eu tenho a loja, eu compro para mim para vender na loja. Para você ver a seriedade da documentação que tem isso aí. E são nos restaurantes especializados que elas ganham nome. Essa turista veio com a família do Rio de Janeiro experimentar a tartaruga da Amazônia em Manaus. Eu gosto de conhecer as comidas típicas dos lugares onde eu vou. E aí eu pesquisei a costela de tambaqui e pesquisei a tartaruga desse restaurante. Não é só o guisado. Você tem o sarapatel, que é feito com fígado e com sangue. Você tem o pachicá, que para mim é o mais exótico de todos. Que é feito com as tripas da tartaruga, com a banana pacovan verde. Então, esse é o prato mais exótico. Uns gostam e outros não gostam. Quando gostam, até levam para viagens. As pessoas pedem para congelar, para levar para o sul, para a Brasília. Acontece muito isso. Eu também vou experimentar um prato feito só com tartaruga. Aqui o picadinho, o pachicá e o sarapatel e a farofa de tartaruga. E também tem a tartaruga guisada. Realmente está delicioso. E eu recomendo a tartaruga legalizada. Olha só, meu povo, a gente com fome, trabalhando desde cedo. Juscelio Paiva faz isso com a gente. Repórter é um bicho que reclama, mas se dá bem de vez em quando, não é não? Ótima matéria, parabéns à equipe. Olha, é tartaruga certificada pelo Ibama, tá? Não é qualquer tartaruga aí para todo mundo que ficou preocupado, ok? Bom, o Jornal em Tempo Especial de sábado vai terminando, mas eu queria agradecer o pessoal do Espazio que me arrumou hoje. A Thalita, a Nádia e também o Ender. Um abraço para vocês, tá bom? Lembrando que daqui a pouco tem mais notícias. Eu vou estar esperando você aqui às 6h10 com o Boletim Tempo, o resumo das notícias do dia. E 9h30 da noite estamos de novo aqui com o nosso Boletim, com mais notícias para você que quer dormir no sábado ou sair no sábado para a balada, né? Bem informado, tá bom? Eu te espero logo mais uma ótima tarde para você. E aí